Uh, bitch no cap, pode vir que não tem Mano, sai back, com dinheiro tô bem Lígia no cap, tô com ouro também Paro ouro na minha bag, passaporte, bailei Tô falando muito, mano, porque nem liguei Ela quer pra fuck em mim, não volta, liga, vem Meus amigos sabem tudo pelo que eu passei Vem agora como eu quero, ligo, foda-se pra vocês Vem, You, Jou, Jou! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?